Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje vamos falar dos itens que voltaram pra loja no Natal, dos itens que ainda podem voltar e falar um pouquinho das novidades também. Antes da gente começar mais esse vídeo, então, só vai deixando sua curtida aí embaixo. Se é novo no canal, aproveita pra se inscrever e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Eu vou fazer um geralzão aqui dos itens que voltaram, gente. Eu sei que já teve coisa que voltou, já faz um pouquinho mais de tempo que voltou ali no comecinho de dezembro, mas como hoje é dia de novidade, eles finalmente colocaram novidade de Natal na loja, foi pouca coisa, mas colocaram e já fizeram uma volta dos itens, assim, muito maior. Então, já voltou bastante itens pra loja, não todos ainda de Natal, mas já voltou bastante coisa. Então, vamos falar um pouquinho dos que voltaram, dos que podem voltar ainda. E eu digo pode voltar, gente, porque ela vai ficar meio louquinho, né? Não vou afirmar que vão voltar, nem que não vão, porque se eu falar que vai voltar, aí às vezes não volta. Se eu falar que não vai voltar, às vezes volta. Então, vamos fazer um geralzão aqui dos itens que são de Natal e que talvez vão estar na loja durante esse mês de dezembro. Queria começar falando das novidades de Natal, que foram poucas. Eles só fizeram uma linha de suéteres, por causa que a gente tem uma festa do suéter. A gente vai entrar lá nessa festa do suéter depois pra ver esse rolezinho ali, ver se tá dando fundos de perfil, que é importante. Eu gostei da qualidade gráfica do suéter. Eu não gosto muito de suéter, esse aqui, boneco de nefe, foi o meu favorito. Mas eu achei a qualidade boa. Então, fico meio decepcionada de serem tão poucos itens de Natal. O cenário de Hava Kim aqui de Natal tá lindo. Então, eu acho que eles têm muito potencial pra fazer um evento legal esse ano. Mas a gente ainda não tem nada muito específico. Vamos aguardar aí. Eu gostei dos suéteres, tanto na versão masculina quanto na versão feminina. Achei que eles entregaram uma qualidade de imagem muito boa desses itens aqui. E tem da máquina de construção também. Agora, vamos falar dos itens que já voltaram e dos itens que vão voltar começando aqui na sessão de conjunto de roupa. Eu vou deixar aqui habilitado, gente, tanto os meus itens quanto os itens da loja, tá? Eu vou colocar pra exibir todos pra gente ter uma noção aí bem boa do que é de Natal e do que não é. Já voltaram várias fantasias. São fantasias, assim, mais engraçadinhas da Cosmos mesmo. Essa aqui eu tenho do ano passado, a Jill Frost. Ela é linda. Dá pra montar louquinhos maravilhosos. Então, assim, vale a pena olhar essas fantasias. Esse item aqui, roupa mundial, eu também acho que ele é do Natal. E que voltou agora pra loja. De vestido, gente. A coleção da College Nine ainda não voltou, mas só pra vocês saberem, quem não jogou ano passado, que essa coleção inteira da College Nine, ela é do Natal, então pode ser que ela volte. Aqui embaixo a gente tem mais fantasias. Esse vestido clara da Cosmos aqui é muito bonito. Eu não tenho ele, mas ele é muito bonito. Dá pra montar uns looks bonitos. Aqui a fantasia de uma manhã, ela era de evento, se eu não me engano. Então, voltaram aqui algumas fantasias dessa parte também. Tem muita coisa aqui, galera, que eu fico meio perdida. Que eu não sei se é de Natal ou se não é. Por exemplo, essa parte aqui da front, eu não lembro de esses itens estarem na loja. Então, eu tô passando o nome aí pra vocês, porque eu não sei se são itens que voltaram. Ou se são itens que sempre estiveram aqui. Tem coisa que eu não lembro de estar na loja. Tudo que eu não lembrar, assim, que eu botei o olho e não lembrar de estar na loja, eu vou passando o nome pra vocês. Das avetes, galera, também voltou os trajes, tá? Alguns dos trajes das avetes, não foram todos eles. Tem aqui o conjuntinho de Rena também. Esses outros aqui, antes que vocês perguntem, pra mim, se eu não me engano, eles eram de evento, tá? Então, só vai voltar um em evento, não vende na loja. Aqui embaixo, a gente tem mais uma coleção de fantasias. Essa aqui, fantasia, é boni de botões. Ela é de pacote de avacões, então só vem no pacote, se voltar, vai ser pelo pacote de avacões, tá, gente? Dando um geral aí nas fantasias pra vocês. Aí tem o conjuntinho da Icon. Essas outras fantasias de gelo aqui, elas não voltaram. Tanto é que só tem duas pra mim, porque são as que eu já tinha. Partindo agora pros vestidos mais dois aqui, que são da Cláudia e Nainda. Aquela mesma coleção dos conjuntos de roupa, que ainda não voltaram, mas eles podem voltar. Esse vestido da La House aqui de Natal também, não lembro se ele é de evento, mas tem chance de eu voltar se não for de eventinho. Os conjuntinhos da Cosmos com a Diamon, gente, os três, eles ainda não voltaram, o que me surpreende muito. Ano passado, eles voltaram todos. Eu acho que quem não jogou ano passado, esses aqui, com certeza, são os itens mais de desejo, porque eles são lindos. Principalmente esse conjunto Choque Nevado, ele é a coisa mais linda. Todo mundo que tem, ama usar. E só pra fazer uma geralzão aqui dos vestidos, esse aqui, festividade da Econ, que tá na Caixa Misteriosa, viu gente? Ele foi brinde de evento, então pode ser que tenha brinde de evento na Caixa Misteriosa também. E agora eles colocaram lá pela Caixa. Esse aqui é o vestido que tá lá, só pra vocês verem aí, se vocês quiserem abrir caixa pra pegar ele ou não. E aqui, gente, esses aqui, provavelmente vocês já viram que voltou, mas eu queria dar destaque pro cabelo Caterine. O cabelo Caterine agora ele veio pra loja, tá? O cabelo loiro, a versão Caterine loira. O Ayla não tá na loja, infelizmente. Vamos ver se vai voltar esse ano de novo ou não. E outro cabelo que tá aqui na loja Cidaya, ele vendia quando eu jogava normal, mas aí eles tiraram, tá de volta na loja aí. É um cabelo bonito, então se vocês quiserem algum desses dois, principalmente Caterine, que eu acho que é o que o povo mais gosta, né? Já corre pra loja comprar. Eu espero que o Ayla volte também, se o Caterine voltou na loja, o Ayla tem chance de voltar ainda assim. E aqui, em conjunto de animação, só pra gente fechar as coisas que voltaram, o Derrapadas no Gelo, ele voltou. Esse conjunto, eu não lembro dele ter voltado ano passado, não sei se ele voltou. Ou se ele voltou, ele ficou muito tempo. Esse aqui foi o primeiro conjunto animado que a gente teve. Um conjunto que se mexia. É uma curiosidade aí, talvez um pouco inútil pra vocês. Foi o primeiro conjunto que a Vaquim fez que a Avatar se mexia. E ele tá na venda com 5% de desconto. Então é um negócio aí que vale a pena vocês darem uma olhadinha. Que é se vocês colecionam em conjunto ou vocês gostam. Outro conjunto que eu não lembro se tinha saído da loja ou não, é o Patinação no Gelo, tá? Ele tá aqui na loja. É um conjunto bem legal pra usar nessa época do ano. Eu gosto bastante dele, acho a pose dele muito bonita. E eu tô fazendo muito look de patinador. Então é outro conjunto que eu gosto bastante. Eu quero entrar com vocês agora lá no eventinho da festa de suéter. Cubra-se festejo pra valer em nossa festa de suéter natalino. Vamos lá, porque vai valer só por 6 dias e talvez tenha presente. Essa aqui é a entrada da nossa festa. Inclusive, gente, essa casa ela vende. Depois eu vou dar uma olhadinha ali na loja com vocês se ela voltou ou não. Vamos entrar aqui. Não sei se são os suéteres novos. Sim, ó. São os suéteres novos. E tem suéteres em venda. Eu vou comprar com vocês o de boneco de neve feio, tá, gente? Até porque eu já tinha gostado um pouco dele mesmo. Então eu já vou comprar aqui. Vou salvar a roupa dela, sim. Vou entrar desse jeito e vai tirar todo o meu lookinho. Mas só pra gente ver como tá funcionando a festa. Avisinho rápido pra vocês. Não apareceu a mensagem de que tinha presente na festa pra mim. A hora que eu entrei, mas tem, viu, gente? Vamos coletar aqui nossa recompensa. A compra não pode ser concluída? Como assim? Suéter. Eu já tenho suéter. Gente, tá bugada a festa. Infelizmente, tá bugada. Eu não tô conseguindo pegar meu presente. Vamos dar uma olhada ali no perfil e ver se é fundo. Porque se for fundo, eu já consigo mostrar pra vocês aqui por dentro, né? Se não for fundo, aí já vai ser mais complicado. Fundos de Natal também já estão disponíveis pra compra, viu, gente? Não todos os fundos, porque tinha fundo ali que era de evento. E já tem coisa nova. Eu acho que esse fundo aqui, ele não tinha, ó. Temporada de festas. Esse fundo aqui, ele deve ser novo. Pelo menos me parece novo. Vamos ver se eu acho que algum fundo de Natal. Pra gente saber se o presentinho ali da festa é um fundo de Natal. Ó, gente, esse é o presente da festa, tá? Recebidos na festa do suéter natalino. Muito fofinho esse fundo. Infelizmente, não tô conseguindo pegar ainda, porque a festa tá bugada. Mas esse é o prêmio, tá? Então, se você comprar o suéter e entrar na festa, seu prêmio vai ser esse fundo de biscoito de gengibre, que eu achei particularmente muito gracinha. Acho que vale a pena, porque se é um fundinho de Natal ali, que você não vai ter outras oportunidades pra pegar, hein? Então, talvez seja interessante. Bom, gente, esse foi, então, o nosso primeiro vídeo oficial aqui de Natal dos Itens. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar a curtida aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Se eu for lembrando de mais coisas, se for voltando mais coisas também que eu já tenho, e eu olhar ali e falar, nossa, voltou esse item, eu vou avisando vocês, tá, gente? Tudo que for aí voltando que eu achar interessante. Se tiver algum item também que você esteja esperando muito, deixa aí nos comentários pra mim que eu checo se eu tenho ele, e aí eu consigo acompanhar se ele volta ou não, fechou? E é isso, meus queridos. Muito obrigada por assistir esse vídeo aqui. Um beijão pra vocês e até o próximo.